Muleque marrento, enjoado, assunto de todos recalcado De tanto falarem, meu nome fiquei famoso Uma lista de belas pretendentes, desde Santa Téia os mais artentes E a disputa pra ver até quem vai ser meu sogro Quanto eu tô vivendo o que sonhei, vou levando essa vida de ei O tanto que gastei era tanta de cem, não tem como calcular Anki de XJ sei, de XJ sem capa eu passei Na viela, favela, vai missa da reta, não tem como pegar Sofrimento é passado, hoje nós tem a santa e a fé Só quem é tão do lado e o saldo aumentado atrai mulher E a prova que passei são poucos que existem Achar um pote de ouro no fim da cuir Sofrimento é passado, hoje nós tem a santa e a fé Só quem é tão do lado e o saldo aumentado atrai mulher E a prova que passei são poucos que existem Estúdio THG, tá tipo um filme Moleque marrento, enjoado Assunto de todos recalcado De tanto falarem, meu nome fiquei famoso Uma lista de belas pretendentes, desde Santa Téia os mais artentes E a disputa pra ver até quem vai ser meu sogro Tanto eu tô vivendo o que sonhei Vou levando essa vida a ti, ei O tanto que gastei era tanta de cem, não tem como calcular Anque de XJ6, de Jujo sem capa eu passei Na viela favela vai missa da reta, não tem como pegar Sofrimento é passado, hoje nós tem a santa e a fé Só quem é tão do lado e o saldo aumentado atrai mulher E a prova que passei são poucos que existem Achar um pote de ouro no fim da cuir Sofrimento é passado, hoje nós tem a santa e a fé Só quem é tão do lado e o saldo aumentado atrai mulher E a prova que passei são poucos que existem Estúdio THG, tá tipo um filme